Música Estamos de volta nesse nosso último bloco E eu quero retornar ao nosso debate de hoje com o tema O uso de celular e e-mail corporativo em casa Pode contar como hora extra? E fizemos aqui então uma série de discussões sobre esse tema Falamos muitas coisas Entendemos a importância, até por conta da fala do professor Otávio Em relação à questão do lazer, o quanto que é importante também o lazer O quanto que é importante saber em que limite Que nós podemos fazer essa separação entre a vida privada E a parte toda nossa que efetivamente é do nosso trabalho A questão do trabalho, a questão da vida privada Até que ponto tudo isso deve ser analisado A gente retoma o nosso tema Mas antes eu queria passar um recadinho aqui Para você que está hoje nos acompanhando Em qualquer das unidades LFG do Brasil E vai prestar o nono exame da OAB No dia 14 desse mês Então nós temos aqui a rede LFG Tem cursos específicos também Para quem vai prestar o exame da OAB Certo? Bom, prosseguindo então o nosso tema E agora eu queria discutir um tema Que também é importante, que é o seguinte Até que ponto Agora vamos imaginar que nós estamos fazendo esse trabalho em casa Que está tudo reglamentado, que está tudo certinho Dentro daqueles parâmetros que nós discutimos já no bloco anterior E a questão é saber o seguinte Esse trabalho necessariamente vai envolver Quer dizer, necessariamente eu não diria Mas muitas vezes vai envolver questões sigilosas Questões também de confidencialidade Imaginando agora que nós temos muitos documentos de empresa Que estão em nuvens Que qualquer um, através de uma senha, através de um e-mail Tem acesso a esses documentos Se mudaria ou não mudaria alguma coisa Nessas questões todas das regras de confidencialidade As regras de sigilo No âmbito trabalhista Agora com essa questão do teletrabalho Quem começa? Bom, eu acho que essas obrigações Elas decorrem da boa fé Então, naturalmente, elas devem estar presentes Em maior ou menor grau Em todas as relações Mas é evidente que Para um trabalhador, para um empregado Que está em casa lidando com Materialmente Com informações da empresa Que ali fugiram Do limite empresarial Aquela responsabilidade para o empregado Eu acredito que é maior Então, acho que vale a pena Se pensar em uma obrigação do empregado A partir do momento que ele tem aceitado Esse teletrabalho O trabalho à distância Porque eu acho que ele tem que ser voluntário Voluntário no sentido O empregado tem que querer aceitar esse trabalho A partir do momento que ele aceita o teletrabalho Eu acho que é uma obrigação Que decorre naturalmente Do contrato de trabalho Que pode até E deve, a meu ver Ser prevista expressamente Sigilo e confidencialidade Quanto às informações Que ele dispõe ali do empregador Eu acho que sempre O investimento Nesse sentido deve ser feito pelo empregador Eu acho que A primeira pessoa Que pensa se é conveniente ou não Fazer essa modalidade de trabalho É o empregador O empregador É que busca em primeiro lugar Esse trabalho remoto Porque ele é conveniente Então é ele, o empregador Que tem que pensar nos meios necessários Para que ele possa oferecer ao empregado Um ambiente de trabalho em casa Que seja seguro Para o empregador Enfim Se a questão envolve informática Envolve trabalho em computador E etc O empregador é que invista Em programas de segurança Enfim Em uma nuvem Que possa proteger o sigilo E etc Agora Se o empregador percebe Que o fato do trabalho remoto Pode levar a uma inconsistência A uma falha A uma fragilidade na segurança Ele, o empregador Então não utiliza Essa forma de trabalho Eu acho que o empregador É que vai dimensionar Se isso é interessante ou não Para o tipo de serviço Para o tipo de segredo Para o tipo de trabalho Enfim Eu vejo por esse ângulo E sempre colocando na conta Do empregador Eu acho que o empregador É que tem que investir Que tem que proporcionar As ferramentas Os programas E, obviamente Concordo também com a Marina No sentido de que É o dever de fidelidade De sigilo É sempre inerente A qualquer contrato Decorrente do princípio da boa-fé Eu acho que isso aí também é fato Eu concordo com os colegas Só traria aqui uma questão Mas já parcialmente respondida Pelo professor Calvé Que, na verdade, para mim A mudança que vai haver É muito pequena Antes o empregado tinha a chave Do escritório Do empreendimento Para ir no final de semana Agora ele tem uma senha Que lhe permite acesso A todo o arquivo digital Da empresa O mesmo cuidado Que ele tinha que ter Com a chave do escritório Ele passa a precisar Ter agora Com a senha Que lhe dá acesso Às informações todas Digitalizadas Com relação A questão Que pode ser Que poderia vir a ser discutida É Se num acesso remoto A partir da casa Do empregado Existe algum tipo De interferência De um terceiro Um hacker Consegue ali Interferir Na comunicação De alguma forma Aí eu concordo Plenamente com o que O professor Calvé Falou O empregador Assume os riscos Da atividade econômica E é ele quem deve assumir Os riscos Pela escolha Dessa forma De trabalho remoto Então assim Ah não discutir Ah mas o vírus Estava no computador Do empregado Não Essa é uma discussão Periférica Que não interfere No fato E na conclusão Principal De que a escolha Desse tipo de operação Foi pelo empregador Então assim Salva a hipótese Do empregado Permitir o acesso Disponibilizando a senha Para outra pessoa Ou algo do gênero Culposamente Ou dolosamente Nas demais situações O risco É do empregador E lembrando Que no trabalho remoto No trabalho à distância As ferramentas De trabalho Têm que ser fornecidas Pelo empregador E é uma discussão Também muito importante Como é que fica Essa questão Do home office Como é que fica A questão da ergonomia No trabalho Como é que fica A questão Do acidente de trabalho São várias situações Vamos começar a discutir Então Vamos começar a discutir Esse tema E eu até sugiro Que a gente faça bem Essa diferenciação Do teletrabalho E o home office São as mesmas coisas Qual é a distinção De um de outro E a gente começar A trabalhar então Essas questões Que o professor Otávio bem colocou E que afinal de contas Ele vai usar No home office O computador de quem Essas preocupações Com a questão de saúde Do trabalhador E uma série de questões Então que a gente põe agora No debate Começando por esse Home office E teletrabalho Elas são figuras idênticas O que que vai distinguir Uma da outra Eu acho que é uma relação De gênero e espécie O home office É uma das formas De teletrabalho Mas você pode ter Formas de teletrabalho Que não seja Através do home office Por exemplo O smartphone Através do smartphone Você pode vir a trabalhar Sem ser Então vamos definir Professor Exatamente o que que é Home office Para que todos possam Ir compreendendo Essa discussão Home office É uma tradução estrita É o escritório Em casa Quer dizer O sujeito que opta Por fazer o seu trabalho Em casa Por fazer o seu trabalho Em sua casa Você pode ter teletrabalho Tanto móvel No exemplo do smartphone Como você pode ter teletrabalho Também Num posto avançado Da própria empresa Imagine que a empresa Tem sede Estabelecimento Na avenida Na avenida Faria Lima Para que a atividade Para que a atividade Seja desenvolvida Num bairro mais distante Do centro de São Paulo É uma forma de teletrabalho Também Mas não é home office O trabalho está sendo feito Num posto avançado Da empresa É porque hoje a gente tem As teleconferências também Quer dizer Tem tanta tecnologia Para a gente Colocando em discussão Às vezes você pode fazer Uma reunião Com um empregador Melhor me referir Do empregado Em casa mesmo Uma videoconferência Bom Mas isso tudo Então modernidade Nos permite Agora vamos pensar Um pouquinho No âmbito Do direito do trabalho Muda alguma coisa Home office Agora vamos pensar Na figura Da pessoa que trabalha Em casa Sem coação Sem nada Está tudo tranquilo Foi um contrato de trabalho Que ambos Tanto o empregado Quanto o empregador Entenderam Como sendo melhor Para ambas as partes Agora vamos pensar Na regulamentação disso Tem alguma coisa diferente Tudo funciona igual Como que a gente Trabalharia esse tema Acho que o trabalho Em domicílio Assim como O teletrabalho É um trabalho À distância Ele é fora Da sede Do empregador Então acho que a diferença Do teletrabalho É utilizar Dos meios tecnológicos O trabalho em domicílio A princípio Ele foi previsto Independentemente Da utilização Dos meios tecnológicos O que hoje em dia Eu acho que Pode acabar Pode ainda existir Como no início existia Mas É mais difícil Que ele exista Sem os meios tecnológicos Tomando essa distância Do empregador Isso pensando em empregado Não em autônomo Que prefira Trabalhar em casa É pensando no empregado Porque o autônomo Daí são outras configurações São outras regras Porque eu fico pensando Aquelas inspeções Que são feitas Por exemplo Nas empresas Que vem comissões externas Para fazer inspeções Nas empresas Para ver se realmente As condições de trabalho Estão de acordo Se tem todos os requisitos Necessários A partir de um determinado Número de funcionários Como que faria isso Com relação Home office Professor Otávio Pois é Isso é um questionamento Realmente muito importante Porque Além dos aspectos sociológicos De você trabalhar em casa Que você não vai ter contato Com os colegas Você não vai criar Um vínculo Que é muito importante Para o direito de trabalho Que é o vínculo Da consciência O vínculo Da consciência coletiva Do trabalhador De fazer suas reivindicações E etc Nós temos um problema Prático E fático Bem plausível De condições de trabalho E de fiscalização Desse trabalho Na casa Do trabalhador Não vai bater Um fiscal do trabalho Para ver Como é que está A condição Do serviço dele E por outro lado O empregador Também fica um pouco Refém da situação Porque o empregador Pode até montar Um home office bonitinho Mas o sujeito Pega o notebook E vai para a cama Trabalhar E aí ele desenvolve Lá uma patologia qualquer Uma lera Algum problema de coluna Porque ele fica o dia inteiro Com o notebook no colo Vendo televisão E trabalhando E aí Como é que o empregador Também pode se precaver Dessa situação Então assim Por isso que A Marina falou Algo que eu acho Que é muito importante Que a nossa lei Realmente é muito tímida A gente tem Uma enormidade De questões Que a gente vai ter que debater Parece que na jurisprudência Eu acho que esse vai ser o caminho Mas realmente A gente está defasado No sentido De saber Como vai ser feita O trabalho Diga, professor Jorge Eu acho que na jurisprudência E nas negociações coletivas Também Eu vi uma situação Particular Eu acompanho uma situação Particular aqui no interior Do estado de São Paulo De uma categoria Que faz muito uso Do trabalho remoto Do trabalho à distância Em que Foi regulamentada Em negociação Entre representação De empregadores E representação De empresas Uma situação Para justamente Tentar disciplinar Algumas dessas questões Então, por exemplo Qual era a regra Que era estabelecida Nessa negociação O empregado Deixaria à disposição Um cômodo Separado da sua casa Onde a empresa Instalará Se quiser Esse tipo De trabalho remoto O home office O posto De trabalho Do empregado De acordo Com as regras De ergonomia Naturalmente Em situações Pontuais Poderia ir Alguém da empresa Isso inclusive Expresso na convenção Poderia ir Algumas pessoas Da empresa Naquele posto Na casa do empregado Mas não poderia invadir Os cômodos Para invadir A privacidade Do empregado A fiscalização Se cingiria No máximo A verificação De se de fato O trabalho Está sendo desenvolvido Da forma adequada No local Que foi disponibilizado Pelo empregado Resolveria Parcialmente A questão Da responsabilidade Do empregador Porque também Responsabilizar Sempre o empregador Por eventuais Doentes profissionais Sem lidar A faculdade De fiscalizar Se as regras Estão sendo cumpridas Ou não Talvez seja algo Desproporcional Mas numa situação Como essa Ele tinha a faculdade De periodicamente Fazer as suas fiscalizações Fazer as suas visitas Eu acho que enfim Que a negociação coletiva Também assume um papel De prevenção Talvez um papel anterior Ao da jurisprudência Para disciplinar Várias questões Em relação às quais A lei foi extremamente silente Só para complementar Estou lembrando aqui Que está sendo importado Dos Estados Unidos Vai começar a ser comercializado Justamente por conta Do teletrabalho Um aparelho Que até vieram me mostrar Que através da digital Do empregado Então o aparelho Fica ali E o empregado Tem que atualizar A cada Período de tempo Que o empregador Determina A cada 15 minutos Meia hora Uma hora Com a digital E esse aparelho Ele não vai ser vendido Ele vai ser cedido Ao empregador Para ele disponibilizar Para o empregado E faz parte Dessa prestação De serviço Olha só Eu achei isso A presença De um fiscal Que não é um fiscal Do Estado Digamos assim Mas é um fiscal Que seria do empregador Que vai todo mês Na casa do empregado Para verificar Se as condições De ergonomia De segurança Estão sendo respeitadas Eu não sei Ainda Imaginar Quanto a licitude Disso Se o empregado Enfim Ele pode ser constrangido Porque é uma É constrangedor Receber ali um fiscal No local Que Enfim Onde ele mora Para verificar Esses aspectos Mas por outro lado Pensando na proteção Do empregado Talvez isso possa ser Um pouco mais legítimo E isso são problemas Que acontecem No trabalho Em domicílio E eu acho interessante A gente lembrar O trabalho em domicílio Ele surgiu No século XVIII O em domicílio Então estou falando Sem necessariamente O uso da tecnologia No século XVIII Principalmente Na cidade de Boston Em Filadélfia Nos Estados Unidos Para dar conta Da mão de obra Imigrante Que chegava lá Então foi um meio De dessas pessoas Trabalharem Dar trabalho Para elas fazerem Nas próprias casas E conta a história Que isso foi Um dos maiores Meios de precarização Da relação de trabalho A tal ponto Que até Rui Barbosa Se manifestou A respeito Dizendo que isso Era uma das maiores Atrocidades Que ele já Que ele estava vendo Ser feitas Contra uma pessoa Que trabalha Então acho que Tem que ter muitos cuidados Aí quando a gente Pensa no trabalho Em domicílio Com o uso Ou não Dos meios De Tecnológicos Então talvez Pensando nisso E nesse perigo O ideal seria Que o teletrabalho Possa ser feito Não em domicílio Mas como o Jorge citou Nesses centros De trabalho Co-working Enfim Tem vários tipos E parece que a IBM Foi a empresa Que mais teve sucesso Em elaborar Porque ela Elaborou centros de trabalho Verificando A concentração Onde moravam Os empregados Que poderiam Efetuar o teletrabalho Então numa distância De até 10 quilômetros Da residência deles Ele montava A IBM montava Centros de trabalho Para descentralizar O local Empresarial E facilitando A vida Do empregado Então me parece Que essa talvez Seja uma solução Mais viável Para esse tipo De trabalho A distância Até porque Se eu tiver Que ter um home office Eu vou querer Cobrar um aluguel Do meu empregador Pelo estabelecimento Que ele está montando Dentro da minha casa Por que não? O motoboy Não cobra aluguel Pelo uso da moto Não está usando A minha casa Eu vou cobrar também Ele já está economizando No vale transporte No vale alimentação Já está economizando Tanto também Que teria que pagar Mas só fazendo Prosseguindo Ajudando aqui Fazendo um parênteses Na verdade Para falar da situação Da mulher Porque foi exatamente O emprego domiciliar Que também permitiu Que as mulheres Começassem a ter Uma importância maior No âmbito do trabalho Da atividade comercial Da atividade remunerada Ainda que ela não fosse remunerada Mas trouxe Uma primeira atividade Para as mulheres Que se transformou Em algo mais importante Do que ela fazia antes Que era só cuidar da casa Porque ela passa a ter Desenvolver trabalhos Em casa Sendo em relação A padaria Sendo em relação A conficção E outras mais Também foi um momento importante Da vida das mulheres Isso é bom De a gente registrar Mas prosseguindo Aqui nesses problemas Professor Otávio Nós vamos encontrar Então, imagine A questão da locação É uma Então nós sabemos Da utilização É claro que se você tem Um computador Lá da empresa É muito difícil Que outras pessoas Eventualmente um filho Que o seu filho Ou você use Para outras atividades Então a gente Começa a ter Uma série de problemas Mas por outro lado Me parece que Se está acontecendo O teletrabalho Provavelmente É interesse De ambas as partes Que era isso Que eu queria discutir agora É um interesse Realmente do trabalhador Ou é um interesse Maior Do empregador Pois é Eu acho que o teletrabalho Para funcionar bem Tem que ser mais Interesse do empregador É assim que eu vejo Assim Porque Se você botar na temática De que o teletrabalho Pode me liberar Pode me dar Mais tempo livre Mais conforto Mais disponibilidade Da minha vida Mais controle Da minha vida privada A gente bota Na matemática De que o interesse maior É do empregado Se a gente coloca Na temática Que o interesse É do empregador A gente já começa A pensar em Talvez Abuso Com a ação Determinação Que eu não posso Não consigo resistir Enfim A gente começa a pensar Que o empregador Está querendo Se aproveitar De uma situação E impor Uma determinada Forma de trabalho Que afronta A minha vida privada Então assim Eu acho que Talvez seja um ponto Interessante A gente pensar Que o teletrabalho Ele é muito bem-vindo Principalmente O teletrabalho Em home office Dentro da minha residência Se for para me liberar Para eu ganhar Melhor condição de vida Eu acho que talvez Seja um encaminhamento Por aí Bem interessante Por aí O teletrabalho É aquilo que a gente Vem discutindo Desde o início Aqui do nosso debate O teletrabalho Ele pode ser muito interessante Inclusive socialmente Se for bem empregado Imaginando uma cidade Como São Paulo Se o teletrabalho Passar a ser mais utilizado E bem utilizado Um dos problemas Que fatalmente Nós ajudaríamos a resolver Ou pelo menos Diminuiríamos Seria o trânsito Se mais pessoas Começarem a trabalhar Contrapartida A questão ambiental Que está vinculada Exatamente Já são duas grandes Coisas Menos trânsito Menos poluição Provocada pelos automóveis Então assim Ele pode É aquilo que nós Conversamos no dia de início Ele pode ser benéfico Inclusive socialmente A tecnologia pode ser Muito útil ao ser humano Mas a gente tem que Saber trabalhar com ela E saber usar ela Sempre a nosso favor E nunca contra nós Marina também concorda Então né Concordo sim Bom Então viram que Temos vários desafios Para a gente Trabalhar Em relação a esse teletrabalho Mas pelo que eu observo Ele veio para ficar Vai ser muito difícil A gente Retornar a essa situação Muito difícil Agora tem que tomar Muito cuidado E o direito do trabalho Então tem essa missão De fazer com que A qualidade Seja mantida Do trabalho Fazer com que Não haja coação É uma série de questões Também que são Importantes para trabalhar E falando de questões Importantes para trabalhar Eu ia colocar um outro tema Que é essa questão Das horas extras Então imaginando aqui Que nós estamos Falando do teletrabalho Nós temos a possibilidade Então do home office Que ele trabalha em casa E ainda tem a possibilidade De ele fazer hora extra Em casa Daqui a pouco o sujeito Vai ficar prisioneiro Que ele não pode sair Se pensou alguma coisa Em relação a diferenciação Da quantidade máxima De hora extra Se trabalha na mesma linha Tem alguma questão Já que está se buscando Uma regulamentação Ou se sinalizando Para algo diferente Em relação a isso Para mim as hipóteses São as mesmas Do trabalho efetuado Em relação No ambiente E no estabelecimento Da empresa Que são muito mal lidas A verdade é essa A rigor A rigor Embora exista Uma limitação flagrante Do número de horas extras De horas extras possíveis Que o empregador Poderia exigir Do empregado Na prática A solução Acaba sendo aquela Da monetarização Do trabalho Dizer assim Se pagou bem Que mal tem Mas assim Existe uma limitação As horas extras São extraordinárias Por própria definição E só poderiam ser exigidas Nas hipóteses legais E dentro dos limites Cabíveis Em cada situação Eu gostaria de ver O teletrabalho Funcionando Numa temática Em que Da própria natureza Do serviço Do próprio interesse Do empregado Não seria interessante Estabelecer horário Entendeu? Mas lógico Dentro de uma temática De libertação Eu acho que aí Fica coerente Como eu faço Como juiz Eu estou aqui hoje Dando a palestra Fatalmente Eu vou ter que fazer Sentença no sábado No domingo Porque essa tarde Que eu estou aqui perdendo Eu tinha que estar Fazendo sentença agora Agora me liberta Eu poder fazer a sentença Na hora que eu quero Para poder estar aqui Com uma atividade acadêmica Então assim Isso para mim É uma libertação Então eu acho Que a grande dificuldade Que a gente tem É de tentar interpretar Tudo que é moderno Tudo que é novo Com os mesmos dogmas Que nós construímos Na época Em que nem existia telefone Nem existia nada A CLT é de uma época Em que telefone Era o telefone público Em que alguém passava Atendia Deixava recado E aí você procurava A pessoa Para ver O sobreaviso A década de 60 Era mais ou menos isso Um vizinho Tinha telefone Telefone era uma coisa caríssima Então assim A gente tem que tentar Mudar de mentalidade Assim Agora Essa mudança de mentalidade Não pode ser só Para precarizar o trabalho A gente tem que tentar Mudar essa mentalidade Para o lado Da melhor condição de vida Da liberação do trabalhador Exatamente Porque se for para viver O teletrabalho Em prorrogações De jornadas Constantes Tendo que fazer Compensação De horas Eu acho que realmente É totalmente incompatível Com o Instituto A filosofia dele Professor Jorge Também concorda? Eu concordo sim Que de fato A ideia Sempre é uma De libertação Do trabalhador Mas eu tenho muito receio Do risco Dessa afirmação De se falar Não O teletrabalho Deve ser usado Para libertar o trabalhador Para ele conseguir Manusear os horários dele E aí nós chegarmos Numa situação conceitual Ou numa situação prática Perdoe Em que na verdade O fato de trabalhar em casa Significa mais trabalho E não mais liberdade Então dentro dessa perspectiva Eu acho que tem que deixar Muito claro De quem havendo Exploração A distância Não mudam as regras Do jogo Existe um limite Para o trabalho Feito em casa Assim como existe Um limite Para o trabalho Feito no estabelecimento Esse limite Se for ultrapassado E somente Naquelas hipóteses Previstas em lei Deve ser acompanhado Da majoração No pagamento Também É porque a gente tem que pensar Que ele não está Sozinho na casa dele Normalmente é muito difícil As pessoas hoje Estão morando sozinhas Sem ter uma esposa E aí dá um problema Aqui também Imagina você Levar trabalho para casa Já é um problema Imagina ficar só trabalhando Em casa Tem os filhos Que você tem que dar atenção Para os filhos Você tem que se dividir Em uma série de atividades Ali que de fato Não é nada tranquilo Acho que vai ter Uma série de desafios Aí pela frente Mas com isso Então a gente finaliza Essa primeira parte Dos nossos debates Mas nós vamos ainda Chegaram muitas perguntas Que vieram do Brasil inteiro E nós vamos responder Foram selecionadas Aqui pela nossa equipe Duas perguntas Então nós vamos responder Essas duas perguntas Mas antes de responder As duas perguntas Eu queria passar Mais um recadinho Aqui para o pessoal E esse recadinho agora Para todos que estão aqui Acompanhando Em qualquer das unidades Do LFG no Brasil E diretamente Para quem vai prestar O nono exame Da UAB No dia 14 Agora de dezembro Então a rede LFG Vai realizar O dia De UAB Será um dia Inesquecível Com os melhores Professores da rede De LFG Dando super dica Para todas as 16 disciplinas Exigidas na prova Então o que o aluno Tem que fazer O interessado Inscreva-se Na sua unidade local E você ainda pode Garantir 20% Desconto Para o curso preparatório Para a segunda fase O AB O que precisa fazer Acessa o site www Agora é um outro site Diferente do que eu mencionei Até agora É dia DLFG.com.br Efetua seu cadastro E imprime o cupão Tudo simplesinho Bem facilzinho E aí você está se preparando Com quem tem o melhor Curso preparatório Que é a LFG Já aprovou mais de 240 mil candidatos Esse é o recadinho E a gente passa então Para o nosso momento Que é respondendo questões Que vieram de todo o Brasil Foram selecionados aqui Pela nossa equipe técnica Duas perguntas A primeira pergunta Vem lá do Paraná Ponta Grossa Uma cidade muito linda Muito gostosa É a Pâmela Que está fazendo a pergunta Aqui para os nossos Debatedores Para os nossos professores Pergunta é a seguinte Motorista de determinada empresa Viaja para vários estados do Brasil O empregador forneceu o celular Para contato quando necessário Se o funcionário motorista Efetuar ligações Ao seu supervisor Fora do horário de trabalho Ainda que seja Para tirar dúvidas Sobre entregas Ou alguma coisa Reparos Veículos Alguma coisa nesse sentido Ou não relacionadas ao trabalho De qualquer forma O funcionário terá direito A horas extras Pelo simples fato De o empregador Fornecer o aparelho E deixá-lo à disposição Do empregado Essa aqui é a questão A questão na verdade Não é saber se o empregado O motorista no caso Usa ou não usa O aparelho que foi fornecido Pelo empregador É saber se o empregador Passa ordens E dirige a atividade Do motorista Por meios telemáticos Então eu inverteria a afirmação Ora, se o empregado Usa o aparelho Posto à disposição Para tirar dúvidas Esclarecimentos Me parece que aí Não estaria havendo A utilização Apropriada Do instrumento de trabalho Que foi fornecido Se essa utilização For feita fora do horário De trabalho Agora Por outro lado Se acontece o inverso Se a ordem parte Do empregador Por via telefone Celular De qualquer maneira Ou qualquer outro Meio telemático Que seja Esse horário Naturalmente É uma atividade Exercida pelo motorista Só queria lembrar aqui Que em relação ao motorista Existe uma regulamentação própria Que trata inclusive E sobretudo Da forma E dos horários Em que a prestação De serviços Deve ser feita Pelo motorista Tanto o empregado Esse é o ponto curioso Quanto o autônomo Nas rodovias brasileiras Eu acrescentaria um ponto Eu acho o seguinte Eu acho que Numa empresa tradicional Onde o empregado Fica lá dentro Do estabelecimento Quando dá o horário De terminar o serviço Se o empregado Continua No estabelecimento O que o empregador Deve fazer Meu amigo Vai para casa Não é assim Então eu acho que Se você deixa um celular Com o motorista E o motorista Te liga fora do expediente Querendo tirar dúvida De trabalho O que você tem que fazer Meu amigo Desliga o telefone Vai descansar Não é hora de fazer isso Amanhã você me liga Amanhã a gente conversa Entendeu Então a partir do momento Que ele começa a fazer isso O empregador Começa a incentivar isso O empregador está De certa forma Concordando E incentivando E exigindo Trabalho extraordinário Porque passa a ser Uma conduta normal Dentro da empresa Que o empregador Incentiva E aí eu achei curioso Porque se ele ligar Para o supervisor O supervisor Vai estar fazendo hora extra Por causa do Subordinado dele Uma bola de neve Mas só o fornecimento Entregar o celular Não é nada Não é nada Mas eu acho que O que pode acontecer ainda É virar um costume Olha Terminou a jornada E é evidente A gente espera também Que o motorista Não vá fazer uso do celular Enquanto ele esteja dirigindo O que se espera Então ele vai Eu tenho o hábito Ele termina a jornada E liga Olha, mas e aí? Então vamos ver Então me parece Que é trabalho Extraordinário Se após a jornada Entendi Então diga Professor Jorge Só uma contraposição Claro, por favor Eu acho que de fato Tem que ver também A lealdade contratual E a boa fé contratual Eu vi casos Inclusive práticos já Em que o sujeito Usava mal o e-mail Com a perspectiva futura De postular horas extras Do empregador E aí onde eu acho Que a observação Do professor Calvé Foi muito importante Se o empregador Estimula isso Indiscutivelmente Haverá A sobra jornada O exemplo do celular Acho que é muito interessante Se o empregador Atende Responde Estimula aquilo ali Vai estar havendo Estará fatalmente Havendo Prestação de serviço Agora Se o empregado Liga E depois Liga O empregador Desaconselha Ele torna Liga E depois Usa aquelas Ligações Para eventualmente Cobrar Prestação de serviços Aí naturalmente Tem que partir Inclusive Da pressuposição Da boa fé E da lealdade Contratuais Haveria uma violação Flagrante Nesse caso Como há Eu vi Inclusive em casos concretos Já como há Muito em relação A e-mails O sujeito Envia e-mails Fora Da jornada De trabalho Muitas vezes Propositalmente Para tentar depois Caracterizar Que trabalhava ali Das sete da manhã Ininterruptamente Até as 23, 24 horas Todos os dias Afinal todos os dias Tinha e-mail corporativo Enviado naqueles horários É e acho que tem que haver Também uma Razoabilidade Então vamos supor Esse motorista Do caso da nossa Pergunta Ele chegou no destino Liga Três minutinhos ali Para o supervisor Dizer olha cheguei Não teve intercorrência nenhuma Olha Uma razoabilidade Não tem que se falar Por mais que se esteja falando De trabalho Não vai configurar agora Porque eu presumo Que ele ligue Para discutir Uma rota Para discutir Uma coisa Que vai levar Um tempo maior Então aí dentro Dessa razoabilidade Tem que ser aplicada também Agora esse Mas esse tema Que o professor Jorge Mencionou De uso indevido Para posteriormente Inclusive caracterizar Jornada de trabalho Isso complica muito Para a empresa Porque é muito difícil Você configurar Que efetivamente A empresa não estimulou Qualquer coisa nesse sentido A não ser Principalmente se for o telefone Porque o telefone Você Ainda que o supervisor Tenha dito para ele Olha Você não deve me ligar Nesse horário Configurou uma ligação E aí vai conseguir Discutir exatamente Uma prova Bastante difícil Me parece que A pressuposição Já é de que Efetivamente houve esse trabalho Sim, sim Sem dúvida Dificulta bastante Para a empresa Eu até farei Um acréscimo Existe durante muito tempo A jurisprudência Eu fiz uma pesquisa Algum tempo atrás Sobre isso Ela foi muito refratária A ideia, por exemplo Do e-mail Como prova do horário De trabalho Então tem alguns Acordos até curiosos Um fala, por exemplo O e-mail não serve Como forma de trabalho Porque não prova Que o empregado Estava lá No ambiente de trabalho Naquele horário Ele podia mandar O e-mail da sua casa Hoje com a nova Regulamentação Essa tese caiu Para o terra Se foi mandado de casa Ou do ambiente de trabalho Foi trabalho da mesma forma Mas tem outros Que falam assim Não, a prova O horário do e-mail Prova que o sujeito Estava lá na empresa Naquele horário Mas não prova Que ele estava trabalhando Então você está mudando A ordem Você presume Que o sujeito Pode estar na empresa Sem estar trabalhando Ou será que o ordinário É o contrário O ordinário é presumir Que se ele está na empresa Está trabalhando E o extraordinário Provar o contrário Mas o reflexo Que eu acho Que essa lei traz Nessa questão hermenêutica É que durante muito tempo A exegese Que permeava Essa análise documental Era no sentido De dizer o seguinte Se o ambiente é prestado Se o trabalho é prestado No ambiente de trabalho Pressupõe-se O trabalho subordinado Se é prestado Se o serviço Ele é prestado Fora do ambiente de trabalho A pressuposição Que a jurisprudência Muitas vezes trazia Era de que o trabalho Era autônomo Isso refletia Em relação As formas Ao trabalho feito A prova Do trabalho Extraordinário Hoje me parece Que independentemente Do trabalho ser feito Em casa Ou ser feito No estabelecimento A pressuposição É sempre De subordinação E isso Tem um reflexo Por exemplo Para mim Na leitura que eu faço Na própria valoração Desses meios de prova Qualquer meio de prova Como e-mail Por exemplo Ou algum outro fruto De questões telemáticas A ligação A pressuposição De que estava havendo Trabalho Naquele horário Também Então houve uma ligação Do telefone Sobretudo se foi Um telefone corporativo Da empresa A pressuposição Era de que Foi para prestar Serviços Então com isso A gente respondeu A pergunta que veio Lá de Ponta Grossa Vamos responder Uma outra questão Essa questão interessante Que eu já estou lendo aqui Que é a questão Do funcionário público E afinal de contas A questão do funcionário público O teletrabalho Então eu vou fazer Essa pergunta foi feita Pela Simone Cedras E ela pergunta o seguinte E o funcionário público Também conta como hora extra E quem trabalha Com a educação à distância Que é um tema Muito nosso daqui Como seria Esse controle de horário Fora do local De trabalho E parece que também Falta uma regulamentação Bem específica Do ensino à distância Porque a ideia Do ensino à distância É o aluno à distância É o professor à distância A secretaria à distância Quer dizer Está todo mundo à distância Como é que ficaria Essa questão Então do funcionário público E a gente tem cinco minutinhos Agora para a gente finalizar Esse nosso debate É O funcionário público Eu acho que vai cair Na mesma situação Não mudariam as regras Não é Eu acho que não muda Muito a regra Lógico que Aí tem que ver A lei própria Se for estatutário Se é seletista Mas a ideia geral É basicamente a mesma Eu posso falar Pelos tribunais Assim também O TRT acabou De regulamentar A possibilidade De trabalho à distância Já até pensando Na nova realidade Do processo judicial Eletrônico Que a gente vai instalar No Rio de Janeiro Agora em fevereiro E isso é uma realidade Isso vai acontecer E acho que as regras São as mesmas Basicamente a mesma coisa Agora Quanto à questão Do ensino à distância Também não vai fugir muito De tudo que a gente discutiu aqui Porque eu vou ter Um professor Um trabalhador Imaginando que ele seja Empregado de uma instituição De ensino Em que ele vai ter As tarefas dele Como professor Podendo estabelecer Até um horário de trabalho Para que ele desempenhe Aquelas tarefas Juntos aos seus alunos Eu acho que talvez Na situação do ensino Seja até um pouco mais fácil Você estabelecer A questão de horários O horário que você vai fazer O chat O horário em que você vai responder As indagações dos alunos O horário para encontros virtuais Para defesas de bancas virtuais Isso tudo você pode até Estabelecer horários Para fazer isso Apesar de estar à distância Mas também vai cair Na mesma problemática Milhões de e-mails Que você recebe Com dúvidas de alunos Essas respostas Desses e-mails Ou então Facebook Agora eu recebo Muita dúvida de alunos Por Facebook Esse é um outro tema Até que ponto é trabalho Ou até que ponto não é Milhares de pessoas No seu Facebook E centenas de e-mails Para responder De mensagens Que horas você vai fazer isso Quando você vai fazer isso É complicado Mas acho que cai Mais ou menos No mesmo debate Eu acho que sim Concordo Bom, então Já vimos que a reglamentação Efetivamente é a mesma Aqui em relação A esse tema Mas Num momento agora Nós vamos trabalhar Se alguém quiser fazer Alguma consideração final Também pode ser E a gente passaria Em seguidinha Então Para o momento Nós vamos fazer o sorteio E lembrando que ainda dá tempo Se você mandar rapidinho ainda Você pode concorrer Aqui ao sorteio Que nós vamos fazer hoje Algumas considerações finais Professor Calvé Eu acho o seguinte Eu acho que A gente está num momento agora De muita calma Muita calma nessa hora Porque a gente tem que Fazer a construção Desses novos institutos Dessa nova visão Pensando sempre No que eu falei antes De tentar melhorar A condição de vida E a condição de trabalho Com uma mentalidade De não precarizar Como o Jorge colocou De não nos escravizar Com essas novas formas de trabalho E buscar sempre uma melhoria Eu acho que Que isso é da própria Principiologia do direito do trabalho O direito do trabalho Ele existe Com essa finalidade De proporcionar Uma melhor vida Para o ser humano Essa é a nossa temática Essa é a nossa busca Essa é a nossa luta É para que a gente consiga viver bem Basicamente é isso Uma vez me perguntaram Para que serve o direito do trabalho? Para viver bem É isso que a gente quer Ganhar muito e trabalhar pouco E fazendo o que a gente gosta E fazendo o que gosta Maravilha Professora Marina Bom, eu acho que em temas como esse Que são novos Que dão aí Um trabalho gostoso Para nós operadores do direito Refletir sobre um tema novo Analisar exatamente O que O direito do trabalho tradicional O que ele tem Que a gente tem que manter A dignidade da pessoa Que trabalha É uma delas Tem que pensar Isso tem que estar no centro Das nossas preocupações É a pessoa Menos do que o trabalho E oportunidades como essa Oxigenam o tema Fazem a gente Todo mundo Nós que estamos aqui Vocês que estão assistindo Fazem Trazer à tona o tema E ficar com aquilo Que realmente é relevante Que a gente vai ter Que lidar futuramente E também Eu acho que a tecnologia Ela tem que ser bem-vinda Já que ela é um fato inexorável Não dá para voltar atrás A gente não vai mais viver Sem tecnologia Então o melhor acordo agora É viver bem com ela Como? Então aí vai Exatamente no mesmo sentido Que o professor Otávio colocou Tem que trazer benefício Sendo benéfico Para as relações de trabalho Ok Vamos achar então Um meio de fazê-la ser benéfica Trazer ela para o nosso lado Maravilha E o professor Jorge Eu queria só finalizar Agradecendo pela oportunidade Pela companhia agradabilíssima Aqui dos colegas todos Mas finalizar Citando uma história Muito curiosa Que eu acho que está por trás Da resposta A uma pergunta inevitável Que é se a tecnologia Vai ser positiva ou negativa Para nós E para as relações de emprego E aí eu me lembro De um ditado Árabe Que fala Que conta a história De um sábio Que é supostamente O homem mais sábio do mundo E que era frequentemente Desafiado por pessoas Que queriam testar Sua sabedoria E queriam eventualmente Se provar Ou demonstrar Ser mais Sábio Mais inteligente Do que o próprio sábio E em um desses desafios Um sujeito resolveu Fazer para o sábio Uma pergunta E a pergunta Era bem simples E era na verdade Uma pegadinha Ele pegava um pássaro Colocava na mão Colocava as duas mãos Para trás E perguntava para o sábio Se o pássaro Estava morto Ou estava vivo Se o sábio Respondesse Que o pássaro Estava morto Ele abriria a mão E deixaria o pássaro Escapar livremente Se o sábio Respondesse Que o pássaro Estava vivo Ele mataria O sábio Com a mão Depois mostraria O pássaro Morto E o sábio Muito inteligentemente Respondeu A resposta está Na sua mão E na verdade A resposta Para essa pergunta Sobre a tecnologia Também está Nas mãos De todos nós É uma questão De saber Se nós saberemos Usá-la A nosso favor Ou se nós Permitiremos Que ela seja Utilizada Contra nós Muito bem Eu agradeço Daqui a pouco Faço um agradecimento Mais formal Porque agora A gente vai fazer A divulgação Do resultado Do nosso sorteio Já estão aqui Nas minhas mãos Os dois livros E os esquemas Comentados Na verdade São virtuais Depois a gente Manda o acesso Então esse nosso sorteio Ele foi realizado Pela equipe de produção Da LFG Com a lista De presença Enviada pelas unidades LFG Quem não mandou A lista Agora realmente Ficou o problema Mas vamos divulgar Então os ganhadores Começando aqui Os ganhadores Dos dois livros Começamos aqui Lá de Belo Horizonte Minas Gerais Capital de Minas Gerais A Xânia Lana Que ganhou então O livro Direitos Humanos Fundamentais Está aqui então Xanla Já vou mostrando o livrinho Depois então O pessoal aqui Vai encaminhar Para a unidade E você pega Na sua própria unidade Está aqui o livro Direitos Humanos Fundamentais Agora eu vou falar Do resultado Dos dois acessos Aos esquemas comentados Direito Eleitoral Do portal Atualidades do Direito Então vamos lá Quem são os dois ganhadores Agora Lá Salvador Salvador e Teresina Então um é de Salvador Outro de Teresina De Salvador Euricelli E de Teresina Ian Lobo Então são os dois ganhadores Dos esquemas E agora então Resultados Dos dois acessos Aos esquemas comentados De criminologia Também do portal Atualidade Direito Um aqui de São Paulo E outro de Chapecó Santa Catarina Meu estado Então de São Paulo Foi a Raquel Chimenez E lá de Chapecó Vinícius Razera Acho que é isso mesmo Muito bem Agora ficou faltando Depois a gente faz O sorteio e manda Mas faltou ainda O do Direito Constitucional O outro livro Que eu acho que aqui Estava lá na frente Eu acho que estava Um pouquinho antes Ah, vê se consegue voltar Ali então Vê se consegue voltar Para eu ver Quem foi o ganhador Do Direito Constitucional Precisamos mencionar aqui Porque realmente Me passou direto O Direito Constitucional Então vamos lá Porque temos dois livros Aqui parou Opa Realmente aqui passou Então aqui de São Paulo São Paulo Renan Que foi o vencedor Do Direito Constitucional Agora sim Vou mostrar aqui Para vocês O livrinho Do Direito Constitucional E com isso E com a ajuda Do professor Otávio A gente consegue então Mostrar todos os ganhadores Falar de todos os ganhadores Desejando boa sorte Boa leitura para todos Que aproveitem bastante Todos esses livros E os esquemas Que foram sorteados Para vocês Bom, então falamos Do sorteio Agora eu faço A nossa finalização Claro que agradecendo Bastante a todos Que participaram aqui Todos vocês Estiveram em todas As unidades LFG Aos nossos professores Jorge, Marina Otávio Que muito gentilmente Estiveram aqui conosco Para transmitir para nós Todas essas informações Todos esses conhecimentos Que são grandes especialistas Na área do direito Do trabalho Espero que vocês Tenham gostado Desse debate Agradeço bastante A presença De todos os convidados E aproveito Para lembrar Para todos vocês Que a programação Dos próximos debates Você pode acompanhar Pelo site LFG .com.br Barra Atualize-se E amanhã Temos ao vivo Aqui na rede LFG O simulado interativo Com os melhores professores Do Brasil Como eu já disse Das 8h30 Até as 19h30 Ou seja O dia inteiro E lembre-se Que no dia 14 Desse mês Temos o dia D Maior revisão De prova Da ordem Do Brasil Será no espaço RACA Das 8h Até as 18h E você não pode perder Aí as informações Todas Você vai direto No site DiADLFG.com.br Ou se informe Aí na sua própria Unidade Então não perca O maior evento Do LFG Em relação Então ao nosso Debate de hoje Você ainda pode Assistir Se quiser ver de novo Ou se não conseguiu Assistir todas as partes Você ainda pode ver Também no nosso portal Atualidadesodireito.com.br A partir do dia 11 Agora de dezembro Então já estará disponível Todo o nosso debate Você pode assistir de novo Você pode recomendar Para aqueles que Vocês acham Que seria interessante De também estar aqui conosco Então você também pode Fazer essa recomendação Agradeço de novo Aos professores Agradeço a todos Que estiveram aí Um excelente 2013 E até uma próxima oportunidade lateral Transcrição talked Galiz Atualidades 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 Charcoal